Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com mais uma resenha pra vocês. Eu acho que tudo que é bom, que dá certo pra gente, que a gente gosta bastante, a gente tem que compartilhar, né? E vocês são minhas amigas, então tudo que eu acho que é muito legal, eu trago pra vocês. Vou falar pra vocês de uma novidade, pelo menos eu acho que é novidade, nunca vi resenha no YouTube, enfim. Que é uma máscara de cílios com efeito borboleta que eles propõem. Como vocês já sabem, eu já falei em alguns vídeos, os meus cílios são castanhos bem clarinhos, então eles são bem pequenininhos e quase nenhum cílios dá aquele tchan, sabe? Aqueles cílios, uau, cílios postiços de boneca, enfim. Meus cílios são bem pequenininhos. A única máscara que eu gosto muito é aquela Colossal, que todo mundo já conhece, aquela amarelinha da Maybelline. E eu gosto de uma Doloreal, aquela Volume Million Lashes também. São duas máscaras que dão certo pra mim. E hoje eu vim com essa daqui, Flash Wing, não, False Lash Wings. Então ela propõe também esse negócio de cílios postiços. E o que é legal dela, além da embalagem maravilhosa, é que ela tem fibra também, então os cílios ficam curvados, volumosos, alongados. Em metade dos meus cílios é pelo, metade é fibra, então parece mesmo cílios postiços. Muitas pessoas estão me perguntando o que eu tenho usado, então essa é a dica. Vou começar a falar da embalagem, então vem de pertinho acompanhar essa resenha. Bom, acho que a embalagem que vocês estão vendo, eu não preciso dizer nada, ela é maravilhosa. Agora eu vou abrir pra vocês verem como que é o aplicador, gente. Olha, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Olha, parece realmente um corpo de uma borboleta. Eu acho que é de silicone, porque ele é bem flexível. E dá pra você passar ela de todos os jeitos. Então fazendo assim, fazendo círculos, sabe? Fazendo um rolinho, passando desse lado também. E olha que bonito que é. Bom, já mostrei a embalagem pra vocês e o aplicador de pertinho. E agora eu vou falar um pouco dela. Ela é bem legal porque essa máscara tem fibras. Então, além de curvar, de dar volume, de alongar e ser extremamente preta mesmo, ela dá mais pelo, dá continuidade ao seu pelo, seus cílios. E parece maior, assim, resumindo. As fibras, são os pelinhos que tem na máscara, vão grudando nos seus cílios e vai formando como se fossem os cílios mais compridos. Então realmente parece cílios postiços. Vou passar de pertinho pra vocês verem a diferença que fica. Bom, pessoal, eu voltei e já apliquei duas cabadas na minha máscara de cílios. Desse lado, né, como vocês viram, eu apliquei primeiro uma pra deixar bem durinho e levantado os cílios. E a segunda mais pra deixar grosso, pra deixar mais volumoso mesmo, né. E olha como que fica. Deixa eu virar de lado pra vocês verem a curvatura. Tá? E aqui embaixo eu aplico bem pouquinho porque eu tenho bastante cílios. Então, vontade de bater meus cílios. Porque embaixo tem bastante e em cima tem pouco. Então, é ao contrário. E esse lado eu tô sem nada, ó. Pra vocês verem como é bem clarinho os meus cílios, tá vendo? Bem curtinho, parece que eu não tenho nada. E olha como que fica. Então, se eu, sei lá, passar mais duas camadas, fica um mega cílios. Vou passar do outro lado pra vocês verem como fica o resultado final. Pra vocês verem a diferença que dá só de passar essa máscara. Bom, pessoal, voltei. Passei duas camadas de máscara pra cílios, tá? É, nos dois. Então, vocês podem ver o resultado. Além de estar mostrando aqui pra vocês em vídeo. Eu fiz uma postagem lá no blog com foto de um lado com máscara e do outro lado sem. Pra vocês verem bem de pertinho. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês clicarem pra ver o resultado. E algumas considerações da máscara. Essa máscara vem escrito False Lash Wings, aqui, da marca L'Oreal, tá? E atrás vem escrito Butterfly Effect Fibers. Então, tem fibras com efeito de borboleta. Que dá aquele olhar grande, aquele aplicador que eu mostrei pra vocês que também lembra borboleta. Eu gostei demais. Como eu já falei pra vocês, quem tem cílios curtinhos, é bom porque ele vai deixar os cílios mais grossos, mais escuros, curvados, alongados e com muito, muito volume. Porque ela é uma máscara espessa, grossa, entendeu? Não é tão fininha. Então, quanto mais você passar, maior vai ficar os teus cílios e mais, assim, escuro e curvado. Então, isso é bem bacana. Porque eu sugiro, né, não sei, quem tem cílios grandes, se gosta também de passar pra ficar com maior ainda. Mas quem tem cílios pequenininhos, é bom porque essas fibras, acontece assim, você passa uma camada, né, deixa os cílios durinhos e pra cima. Aí, essa fibra, depois de seco, você tem que esperar alguns segundinhos, eu espero até uns dois minutos, passa a segunda camada. Essa fibra, um pelinho que tem na máscara, gruda no outro. E teus cílios vai ficar daquele tamanho, tipo, longo, parece que é seu mesmo. Então, quanto mais camadas e mais seco tiver, maior vai ficar teus cílios. Então, você pode deixar do tamanho que você quiser, só aplicar mais e mais máscara. Eu acho que, assim, o ideal, eu gosto bastante do jeito que tá. Maior vai me incomodar quando eu colocar óculos. E se você, assim, já tem os cílios maiores, se estiver procurando alguma coisa, assim, cílios postiço, talvez essa máscara ajude vocês. O porquê que eu gosto dela também? Os cílios são pra baixo. Então, se eu aplico uma máscara que dê volume preta, ele vai ficar com volume, mas um pouquinho pra baixo. Esse deixa os cílios bem duros. Então, ele vai deixar pra cima, curvado. Eu paguei em torno de 18 dólares. Foi um presente, mas veio com valor. Então, foi 18 dólares essa máscara. Comprei no Dutifree. Comprei, na verdade, minha mãe comprou pra mim. Mas você pode encontrar em grandes redes também, como farmácias, tipo Onofre, Drogaria, acho que São Paulo, se não me engano. Talvez vocês encontrem. No sul tem aquela Panvel também, né, que encontra bastante coisa, que mora no sul. Renner, lojas de departamento Renner. Em todas, a maioria vem de L'Oreal. Provavelmente deve ter essa máscara aqui. Então, vocês podem encontrar lojas físicas, igual eu mencionei. Ou acho que o site deve vender, né. Enfim, a minha foi do Dutifree. Paguei 18 dólares e eu acho que é um valor super justo e acessível, porque é uma máscara muito boa. Muito boa mesmo. A máscara da minha vida. Mas eu adoro testar, né. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até a próxima.